Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui, mais um videozinho do Alex Dex, começando logo cedo Bora trabalhar Acabei de dar uma lubrificada na corrente da RF É cara, vou estar aqui passando um pouco do que eu estou achando e percebendo dessa moto aqui É, agora em 2019, atualizando Como vocês estão galera? Alex Dex diretamente de Boa Esperança Minas Gerais É rapaz, dia 17 de janeiro de 2019 Nossa mano, esse ano eu vou ficar mais velho De novo, de novo, graças a Deus Caramba mano Então vai galera Saí mais cedo Eu saí 40 minutos antes da hora certa De eu entrar no trabalho Porque aqui mano Atualmente eu começo a trabalhar As 9 da manhã Só que eu prefiro chegar no mínimo 10, 15 minutos antes É isso aí, tem que chegar adiantado Vamos falar um pouquinho aqui da RF900 cara E algumas ideias básicas que eu estou tendo Na cachola Então galera, é assim mano Tô super satisfeito com essa moto cara Antes eu tinha uma Ninja 250 cilindradas Ano 2011 E quando eu fui Trocar a Ninja nessa moto aqui Muita gente falou Alex, não faz isso cara Pois a RF Que você vai pegar é antiga É uma moto antiga cara Você vai trocar uma Moto 2011 Por uma moto antiga É o seguinte galera Antes disso eu troquei ideia com Galera que já tem experiência com moto mais antiga Sandro da Cala 7 Me ajudou nessa Salve parceiro Jefferson Paulo Conversei muito O cara entende também Tem moto antiga Me ajudou nessa também E eu resolvi fazer essa troca galera Eu estou arrependido Oh meu Deus Não mano 0% arrependimento Tá ligado? Não tem arrependimento Tive que mexer algumas coisinhas Enrolei tudo pra falar Tive que fazer algumas coisinhas Na moto E tem algumas coisinhas pra fazer Mas nada que impeça ela de estar andando E andando bem Vamos acelerar um pouquinho No meio da cidade Você vai acelerar? A realidade é que ela tá um Canhão Um canhão Tá andando demais Demais, demais, velho E Tô com uma ideia De Ideia não Eu vou fazer isso Se Deus quiser, cara Eu tenho fé E tô na luta Tô negociando uma moto aí 125 cilindradas Não vou falar que moto que é Quero que vocês deixem aí no comentário Que moto você acha que é Eu acho que eu já falei em algum dos vídeos Mas Quero ver quem vai adivinhar Não vou falar que moto que é Deixa eu ver se eu posso dar uma dica Vou dar uma dica da moto que vai ser Essa moto que eu tô querendo pegar 125 cilindradas A dica importante Ela tem duas rodas Ah Ah vá Você é um bichão, hein Doido Você é um bichão Sério mesmo Com a moto que você vai pegar Tem duas rodas É, mano Eu garanto que tem Duas rodas Que dica, hein Olha que dica Agora ficou fácil adivinhar Ai, ai É, não É só uma brincadeira Só uma brincadeirinha Mas eu vou Tô pesquisando aí Pegar uma moto 125 Porque gasta pouco É Quanto que eu tô gastando De gasolina Nessa moto Andando praticamente Meu dia a dia Galera Fiz média Duas vezes Tá dando 13 km por litro Dentro da cidade Ai, Alex Tá gastando demais Ah, mano Se você for ver, cara Se você for parar Pra pensar Eu tô Andando numa 900 Né, mano 900 cilindradas Então não tem como Gastar muito pouco Também, né O dia que você mostrar Uma 900 cilindrada Ou então Uma 1000 cilindradas Que faz 40 km por litro Igual a Pop 100 Da Honda Pop 110 Aí Você é o cara, hein Não tem jeito, mano Moto 1000 cilindrada Fazer 40 km por litro 30 Não dá Não dá Não faz, mano É Mas é isso aí Tô aqui trocando A ideia com vocês Mais um dia Começando aqui Grande abraço A todos Amigos Que estão acompanhando O canal Do Alex Dex Certinho Que Deus ilumine vocês Tudo tranquilo Tranquilo E vamos que vamos Fazer um retorninho Ali Dá uma trabalhada Tranquilamente E curtindo a moto Né, mano Eu tô viajando um pouco Ah E mais uma coisa Tava esquecendo de falar Esses dias Eu postei um vídeo Que eu tava tentando Colocar Emplacar minha moto Passar ela aqui Pra minha cidade Deu certo, mano Deu certo Ontem eu consegui O lacre Que estava faltando Estava É Tentando Pegar esse lacre Aí Desde dezembro De 2018 Não tava tendo Aqui na minha cidade Quando tinha Acabava em Milésimos de segundo É louco, hein Aí ontem eu consegui Então tá tudo certo Agora tá emplacada Com o nome da minha cidade Que não era antes, né E Com a Com a Com a tarjeta Com o lacre Tudo certinho Agora Tranquilada Tudo de boa Então galera Vou encerrar Esse vídeo aqui Uma Troca de ideia Né, mano Deixa opiniões Aí Comenta aí Se não é inscrito Se inscreva No canal Do Alex Dex Grande abraço Galera Bom dia Boa tarde Boa noite Mais uma vez Se inscreva, mano Se inscreva Tá bom Se inscreva Se inscreva Fui Se inscreva